É o fluxo da Zona Sul Pequeno MPC caralho Aê segura aí caralho, é o Pequeno MPC DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Cara de princesinha, toda educada Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Na pica ela senta, toda educada Pede por favor pra tomar leitinho na c... Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Com Pequeno MPC, ela está se envolvendo Com Pequeno MPC, ela está se envolvendo Tem brincar de boneca, hoje ela está tudo metendo Tem brinca, vai de boneco, hoje elas tá tudo metendo Tem brinca, vai de boneco, hoje elas tá tudo metendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Pequeno MPC, caralho, aê segura aí caralho, é o pequeno MPC DJ pequeno MPC, puta que pariu caralho Cara de princesinha, toda educada Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Na pica ela senta, toda educada Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pede por favor pra tomar leitinho na cara Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Pro pai e pra mãe, exemplo dentro de casa Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Tem brincava de boneco, hoje elas tá tudo metendo Tem brincava de boneco, hoje elas tá tudo metendo Com pequeno MPC, elas tá se envolvendo Tchau, tchau.